Boas pessoal, eu sou o André e hoje vamos fazer aqui a análise à vacina do Covid que eu acabei de tomar. Há muita gente aí com imensas dúvidas e eu que já tomei. Estou na posse de vacina, portanto vou-te a esclarecer. Em relação ao penso, porquê é que eu ainda tenho o penso? Não tenho o penso original, só que eu achei que ia gravar um vídeo sobre a vacina e toda a gente que tomou a vacina tem direito a um penso. Portanto, eu decidi pôr o penso porque já viste a minha credibilidade de vir fazer um vídeo e não ter penso. Portanto, pus só para saberes que eu tomei vacina. E começando então pela primeira pergunta que me foi feita no Instagram. André, que vacina é que tu tomaste? Não tenho problemas nenhum em afirmar que devo ter tomado a vacina da Prozis porque em relação aqui ao meu efeito secundário é uma dor no braço. Eu não consigo levantar o braço mais que isto, só para tu veres. Consigo, com muita dificuldade. Parece aqueles dias em que tu andaste a treinar ombro que nem um bicho. Pronto, estou a nesse patamar. Não consigo levantar mais que isto. Vacina da Prozis. Para além disso, não te esqueças que tens 10% de desconto com o código André. Depois, para quem se questiona do magnetismo, André, é verdade que as colheres e que os garfos colam? Bom, vamos fazer o teste. Garfo. Vacina. Vamos lá. Até vou fazer assim um bocado de pressão. Cá, malta, que diz que tens de fazer pressão. Dá-me uma pressão. Não dá. Se calhar vou ter que pedir o refund. Não. É oficial que não. O que é que acham? Eu acho que isto assim não vai dar. Não. Não está a dar. Relativamente à questão de subir paredes. Se eu comecei a subir paredes, eu já subia. Portanto, nada de novo. Já a questão do 5G, aí sim é que eu noto melhorias. Todos os meus amigos para quem eu liguei depois de ter tomado a vacina me dizem que eu vejo-me muito, muito melhor em chamar. Eu acho que também pode ser porque eu estou a falar um bocado mais alto por causa da dor no braço. Mas eu quero achar que é do 5G. E isto não é só 5G. Isto tem 5G, tem Wi-Fi, Bluetooth Low Energy, ZigBee e integra na tuia. E claro, já que estou numa de falar de smart home, dar-te aqui uma grande mais-valia que é tu tomares a vacina. No dia em que tu tomares a vacina, o resto da família passa a tratar-te ali como... Aquela cena do doente, estás a ver? Passei a estar toda ali a descansar no sofá. Tive direito a refeição no sofá. A minha mulher foi uma querida. Vem-me trazer as refeições ao sofá. Para além disso, adormeci. Ela vem-me verificar algumas vezes a temperatura. Também sei que me veio trocar uma ou duas vezes o gelo do braço. Portanto, pá, fui tratado como um rei. Mas aqui é que houve um problema. É que alguns nesse tempo, eu acho que acordei e lhe mandei uma mensagem. E uma mensagem querida. E eu não sabia que isto era efeito secundário da vacina. Desde quando é que fofura é efeito secundário da vacina? Esta é que não me avisaram. E tu tem muito cuidado. Porque se tomares a vacina, isto pode-te acontecer. E tu podes passar a ser fofo. E já sabemos que homem que é homem não pode ser fofo. Não há cá dessas cenas. Rijo. Rijo. Não há cá fofuras dessas. Isto de cuidado. Muito cuidado. Ah, e desengana-se quem acha que isto é só mais valias. Isto da vacina. Isto da vacina não é só coisas boas. Ah, vamos ficar todos bem. Isto vai ser tudo muito bom. Vamos ficar todos bem. Está bem? E o teletrabalho? Como é que é? Eu estou a curtir o teletrabalho. Eu sou muito mais eficiente. Sou muito mais produtivo. Não gasto tanto dinheiro. Aí não perco tanto tempo. E o teletrabalho? Como é que é? Agora vou ter que ir para lá para as sete todos os dias. Gastar uma hora. Ir e vir. Gastar para aí 200 euros em gasolina e importagens todos os meses. Pois. É que isto não é só mais valias. Eu sei que isto é coisa, mas há alguém que tem que aparecer aqui e tem que dizer estas coisas. E eu sinto que estou a ficar política agora. Não sei porquê. Se calhar não é o efeito secundário da vacina do Covid. Se malta, se conhecerem algum partido que esteja a precisar de pessoas, digam aí na caixa de comentários. Eu vou me inscrever numa cena dessas. Partido não. Partido não. Porque nós não queremos fazer parte de um partido. Queremos fazer parte de uma coisa inteira. Partida não. Um partido não tem graça nenhuma. Se calhar por isso é que os gajos na assalto. Ih, é com graças. Agora é que eu entendi a cena. Por isso é que os gajos da Assembleia da República são assim todos meio a dar um bocado para o... Corrupto. Ah... Outro vez. Percebem? É porque os gajos fazem parte de um partido. Tu não podes confiar numa cena que está partida. Tu tens de confiar em uma cena que está inteira. Portanto, se em vez de a gente criar partidos, se criasse inteiros. PURRU. Cabeça. Aí. Ss. Uou. Eu parece que estou a ficar mais inteligente, meu. Isto da vacina do Covid dá esta cena, meu. Vês? É isso que não te dizem. É que tu tomas isto. Ou isso, ou porque fui bem tratado hoje à tarde. Também é uma forte hipótese. Agora qual delas é que é? Não sei. Tenho que ir fazer teste. Portanto, vou esperar que passe a vacina e vou pedir à minha mulher que me trate bem. Finalmente. Pá, eu começo a... Eu vejo as portas a abrirem-se. Entendem? Cena. Agora sim, deixando assim um bocadinho mais aqui as brincadeiras de lado, eu decidi fazer este vídeo porque, assim como eu estava com algum receio na altura de ir tomar a vacina, muitos de vocês também poderão estar. E se tu tens medo ou se tu continuas com algum receio de tomar a vacina depois disto, lembra-te de uma coisa. É que a minha avó, com 90 anos, tomou as duas doses da vacina. E está ali, rija. Espera, e agora que eu estou a pensar nisto, isto começam-se a abrir as portas todas. Agora que eu estou a pensar nisto, a minha avó, depois de ter tomado a vacina, ligou-me uns dias depois, a dizer que lhe ligou o gajo da Mel, a perguntar se ela queria fibra. Não é 5G, mas é fibra. Isto de certeza que há aqui uma cena dos Illuminati e é só a gente fazer aqui a triangulação entre as cenas. De certeza que isto está tudo ligado. Ainda vamos descobrir o que é que se passa aqui a cena. E com este vídeo só te queria aliviar a ti mais um bocadinho na questão da vacina, que encares isto de uma maneira mais positiva e mais divertida, que é muito mais fácil de ires tomar. A parte da dor, a parte do braço do erdo dói, a parte de pessoas que têm dor de cabeça, outras que ficam meio mal dispostas, outras que ficam com febre. Sim, isso acontece. Mas se levares isto um bocado naquela coisa de vamos melhorar todos, e levares isto com um espírito mais positivo, vais ver que vai correr muito melhor. Para além disso, queria dar um grande muito obrigado a todos os enfermeiros, a todos os médicos e não só a todos os auxiliares deste processo todo nos centros de vacinação. Não só tiveram uma simpatia brutal, pessoas que já estavam a trabalhar a uma data de horas, pessoas que estão a trabalhar ao fim de semana, pessoas que já sabem que vão trabalhar durante mais 2, 3 ou 4 horas nesse dia. E mesmo assim, super simpatia. Quando percebiam que havia pessoas mais nervosas, aproximavam-se, falavam-lhe um bocadinho. Teve uma senhora que esteve comigo a falar há algum tempo. Pá, super tranquilo. E pá, e quero agradecer mesmo a todos. E não esquecer também de incluir neste pacote de agradecimentos todos os médicos que ao longo do tempo, que desde que temos Covid, agora estamos quase a fechar essa porta do Covid, mas não esquecer de agradecer a todos os médicos, que graças a eles nós garantimos que não há mais mortes e que isto não se alastrou. E relativamente a este vídeo, se tu gostaste e se ele te ajudou a aliviar nem que seja um bocadinho na altura de estimar a tua vacina, deixa o like e apoia o canal dessa forma. E se ainda não subscreveste, subscreve, ativa as notificações, que assim que eu lançar um vídeo destes, tu és logo o primeiro a receber. Da minha parte, e por hoje é tudo, até à próxima.